Fala galerinha, tudo bem com vocês? Lucas aqui da Motim e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar num contexto de carnaval, por isso essas luzes aqui, que eu vou tirar antes aqui, que tá me incomodando já. Pronto, vamos começar. Vou mostrar pra você como importar dados da internet no Excel, usar a ferramenta Power Query pra importar e fazer todo o tratamento ali e melhorar os dados e no final fazer uma análise e o contexto vai ser o carnaval. A gente vai pegar os blocos de rua do Rio de Janeiro, lá de 2020, até porque 2021, 2022, oficialmente não teve bloco. E vai chegar a algumas conclusões bem legais, então fica nesse vídeo até o final, porque você vai aprender bastante coisa. Mas antes, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo na confiança, porque tem muito conteúdo legal aí de Excel, VBA e Power BI pra você aprender. Não só conteúdos de aplicação dentro da sua empresa, no seu dia a dia aí, mas também aplicações mais pessoais, como finanças pessoais, como procurar passagem na internet barata, usando o VBA e esse vídeo aqui do carnaval pra você ganhar gosto aí e se estimular em aprender, fechou? Ó, antes de começar, solta a vinheta! Vamos lá, galera! Vou te mostrar aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês qual é o nosso objetivo, né? A gente chegar. A gente tá num site aqui, onde tem, deixa eu ficar pequenininho aqui antes, onde tem, ó, tô aqui no cantinho, tá bom? Ó, aqui eu. Tem vários bloquinhos do carnaval de 2020, tá vendo? Então, é costume da galera, quando vai pegar dados na internet, ficar copiando assim, ó, tá vendo? Aí vai, abre o Excel, ó, vou abrir o Excel aqui, abre o Excel, aí pega esses negocinhos aqui, todos zoados. Ó, vou abrir uma página em branco aqui. Opa, vou botar continuar aqui, porque deslogou. Foi, agora foi. Vamos continuar aqui, ó, copiei, tá vendo? Aí você joga aqui, aí vem todo zoado aqui, tá vendo? E aí você fica um pouco limitado, às vezes vem mesclado, não ajuda muito. Vou mostrar pra vocês o seguinte, como que a gente pode usar, aqui em dados, a ferramenta que importa dados da internet, você pode fazer um tratamento usando uma ferramenta de tratamento inteligente, e tem no Excel, no Power BI também, que é a Power Query, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Super simples. Esse site aqui, ó, que eu vou deixar até na descrição aqui, é o site onde tem a nossa tabela com os dados, tá vendo? Então, eu vou copiar ele aqui. Tá, antes eu ia mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Deixa eu mostrar aqui. Imagina que a gente vai chegar nesse objetivo final aqui, ó. Tem uma planilha, onde a gente pegou aqueles dados da internet, importou. Aí eu tenho todo um tratamento aqui, eu tenho uma coluna, por exemplo, com a data, com o início do bloco, com o final aqui do bloco, com a duração que esse bloco tem. Se você não é do Rio de Janeiro, só pra se entender, são bloquinhos de carnaval, que tem vários bairros aqui, só pra você ver aqui, ó. Tem 441 blocos que vão rolar, sacou? Que rolaram em 2020. Então, aqui você tem informações como o bairro, pra você se organizar, tem vários lugares do Rio de Janeiro, é bem grande e tal, tem o nome do bloco, tem vários blocos famosos, tem a capacidade, né? O público estimado aqui, a quantidade, se ele é parado, se ele movimenta, tem o início, a duração, o fim aqui. Só que isso aqui tudo não tava lá, a gente precisou importar e fazer esse tratamento. E aí no final, por exemplo, eu quero ir em Botafogo, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro. Eu quero fazer, sei lá, eu vou ficar do dia 22 ao dia 24. Então, tem essas seis opções aqui de blocos, entendeu? Pra eu fazer, ah, eu quero analisar agora os blocos lá do centro. Aí eu venho aqui, ó, troco aqui pro centro, aí tem um total de 43. Aí eu venho aqui e por aí vai. Então, é uma forma de você se organizar. Tem aplicativo pra isso, mas eu costumo dizer que às vezes a gente trazendo pro dia a dia aqui no Excel e fazendo algumas coisinhas, a gente consegue botar em prática, não ficar enferrujado na ferramenta e aprender mais. Fechou? Então, a gente vai usar a tabela dinâmica aqui também pra chegar nessa análise. Fechei aqui, pra eu começar é super simples. Abre o Excel em branco, vem aqui em dados, dá web. Aí quando você clicar aqui no da web, né, no Excel mais atualizado, ele vai pedir um site. A gente vai pegar esse site aqui. Você pode olhar aqui e copiar, ou vou botar na descrição pra você. E aí você cola o link aqui, ó. Colei o link, dei um ok. E ele vai carregar aqui na internet. Aí demora um pouquinho mesmo. Eu tô usando um pouco a internet aqui pra fazer esse vídeo. Às vezes a sua internet é devagar, vai demorar mais. Às vezes a rápida vai mais rápido. Mas ele carregou aqui, ó. Aí tem alguns reconhecimentos aqui. O primeiro, logo de cara, já é aquela tabelona aqui, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Ao invés da gente clicar aqui em carregar, a gente vai clicar aqui em transformar dados. Tá vendo aqui alguns botõezinhos? Quando eu clico em transformar dados, ele vai abrir um ambiente da Power Query, que é o editor da Power Query, né? Uma nova janela onde você pode tratar os dados, adicionar uma coluna, mudar uma coluna, fazer uma série de coisas. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês aqui na prática um pouquinho, tá? No Power BI, quem já usou, usa muito a Power Query. Porque é onde você importa e faz o tratamento lá. Inclusive, se você quiser continuar mexendo no Power BI, aqui vou botar o mapa dos blocos, pode ser também. Aqui eu vou mudar o nome, então, vou botar blocos RJ2020. Aqui na data, eu vou quebrar ela só na data, vou botar a hora de início e a hora de fim. Aqui, não vou mexer. E o resto também não. Esse estilo aqui, provavelmente era alguma coisa, mas não tem nada, tá em branco, tá vendo? Então, vou clicar aqui com o botão direito nessa coluna e vou botar remover. Lembrando que tudo que eu fizer aqui, eu vou aplicar e vai carregar lá no Excel de forma organizadinha. Então, eu vou organizar essa data aqui pra gente conseguir fazer as análises. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é clicar nessa coluna data, vir aqui em transformar, ou na coluna adicionar coluna, né? Ou na aba adicionar coluna, a gente tem duas opções. Se eu clicar em transformar, aqui em cima, eu vou pegar a mesma coluna e mudar, né? Eu vou mudar ela, vou transformar ela. Se eu clicar em adicionar coluna, eu vou criar uma coluna a partir dela, com uma nova informação ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na data, vou botar aqui em adicionar coluna, e aí eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, aqui, apesar de aparecer uma data, uma hora, ele tá reconhecendo como um texto, né? Então, se você clicar aqui, por exemplo, e botar data e hora, ele provavelmente vai dar erro. Deu erro, porque ele não reconheceu aquele, tipo, 16Ais22. Se tivesse, talvez, um tracinho, mas tendo assim, se tivesse só, tipo assim, a data e o horário de início, ele ia funcionar, mas aqui não tá. Então, o que você pode fazer? Você pode, deixa eu fazer um teste aqui que eu não fiz ainda. Você pode, por exemplo, clicar com o botão direito, botão de não. Você clicar com o botão esquerdo aqui, vir aqui em adicionar coluna, vir aqui em extrair, tá vendo? Aqui em cima, e botar assim, ó, texto após delimitador. Se você fizer isso, ou então, deixa eu pensar aqui, pode botar... Porque meu objetivo aqui é o seguinte, eu posso pegar e fazer um tratamento três vezes aqui, tiro a data, tiro a hora de início, tiro a hora do fim, ou eu posso fazer dois tratamentos, que seria só tirar o horário de fim, e aí depois tirar a parte dali. Não importa, assim, porque quando eu fiz a resolução, eu fiz de uma forma. Tava pensando em fazer alguma coisa aqui. Vamos pensar aqui, ó, vamos fazer junto mesmo, que a gente vai testando. Quando eu clico aqui em data e venho aqui, por exemplo, em transformar, dividir coluna, eu posso botar assim, ó, delimitador, por delimitador. E aí eu posso escolher aqui, por exemplo, o delimitador personalizado, e eu escrevo aqui o ice, né, com acento. Boto ok. Vamos ver o que aconteceu? Ele vai dividir em duas colunas, tá vendo? Ele já reconhece que isso aqui é uma data, e reconhece que isso aqui é um horário. Então, ó, que eu clico aqui, ó, ele reconhece que é uma hora. Então, aqui eu já tenho a data, o fim, né, horário de término. Posso botar término, talvez, término. E esse aqui, eu posso agora, a partir desse, clicar aqui em data e mudar. Ou vir aqui em adicionar coluna, que é melhor. Ó, clico aqui em data e falo assim, somente data. Aí ele vai extrair uma data aqui, tá vendo? Aí eu arrasto pra cá, pra deixar lá no início. Pronto. Aí ele extraiu somente a data. Então, lembrando que eu fiz, peguei esse aqui, vim aqui adicionar coluna pra criar uma coluna nova e botei data. Poderia fazer a hora também. E agora eu vou pegar esse, ó, ao invés de criar uma coluna nova, eu vou transformar a coluna, vou pegar aqui na direita em hora, e botar somente hora. Pronto, consegui. Entendeu? Aí eu boto data aqui, aqui é o início, e o término. O que eu posso fazer também, ó, é selecionar essa coluna do término, apertar o shift ou o control, selecionar o início, fica as duas selecionadas. Aí eu venho aqui, ó, em adicionar coluna. Não, peraí, deixa eu ver se tá certinho. Tá, não, tá certinho. Venho aqui, ó, término, control, início, nessa ordem, e depois eu venho aqui em hora e boto subtrair. Aí ele vai fazer uma subtração, ó, e vai te mostrar a duração. Então, é uma opção também que você tem... Pra você conseguir fazer, né, essa outra análise. Então, deixa eu só arrastar aqui, ó, a subtração, trago pra cá, e aí chamo essa coluna aqui de duração. Duração. O que você pode fazer aqui pra ter um pouquinho mais de uma leabilidade, né, até porque aqui, por exemplo, ele achou que é duração, mas vai ficar nesse formato aqui. Você pode pegar aqui, por exemplo, na duração, né, então, tipo, você selecionou aqui, selecionou o outro, botou subtrair, aí ele achou a diferença das datas, eu fiz esse aqui primeiro, depois esse, esse selecionei esse, depois esse, pra você conseguir fazer um menos o outro. Então, esse menos esse dá seis horas. Se você botar esse menos esse, daria menos seis horas. Então, a partir dessa coluna criada aqui, você pode vir aqui em duração e botar assim, ó, horas. Aí ele vai, só que eu adicionei, né, então, eu vou voltar aqui embaixo, em horas inseridas, vou remover aqui, ó, toda automação e tratamento de dados que a gente tá fazendo, aqui na direita tá aparecendo. Então, vou de novo aqui, ó, na duração, vou clicar aqui em transformar, e não em adicionar coluna. Então, é bom eu errar assim, pra vocês verem algumas correções, né. Tô fazendo aqui no início pra vocês. Vou deixar eu descer aqui de novo. Lembrando que aqui num cantinho, ó, em cima de mim, tem todo o passo a passo aqui. Se eu quiser voltar, eu venho aqui no X, vou tirando, não tem Ctrl Z. Venho aqui na duração de novo, transformar, duração, horas. Aí ele mudou aqui, ó, e já botou no número aqui, tá vendo? Vejo se tá tudo certinho, ó, data aqui, ó, se não eu boto data e tal, início e tal, tá tudo certinho. Nome do bloco, tá vendo? Se quiser chamar aqui só de bloco, pode ser também. Aí tem aqui concentração, percurso, bairro e público estimado. Show. Vou trazer esse bairro aqui também lá pra frente, porque provavelmente vai ser o que eu vou usar. Então, eu botei aqui. Pronto, fez a ordem certinho. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na página inicial e vai clicar aqui em fechar e aplicar. Quando você faz isso, a Power Query vai trazer os dados pra cá, pra dentro do Excel. Ele vai abrir uma aba nova, tá vendo? Essa aba antiga aqui, por exemplo, você pode remover. E nessa aba nova tem todos os dados aqui. Você pode, por exemplo, ó, vou clicar aqui pra selecionar tudo. Só aumentar aqui pra gente ver tudo, tá vendo? Aqui no design da tabela, por exemplo, você pode fazer algumas coisinhas, ó, botar uma cor melhorzinha aqui pra ficar mais amigável. Você pode vir aqui em exibir, tirar a linha de grade. E aqui você tem um banco de dados. E aí, o que eu posso fazer aqui, né? De forma simples. A gente pode, por exemplo, fazer algumas análises. Posso saber, por exemplo, ó, posso clicar aqui e botar em ordem crescente. Aí tem uns dias. Já tava, né? Aí eu... Aqui provavelmente tá também a duração. Se quiser botar em ordem de bairro aqui também, ó, você vai botando aqui, vai ficar só pra ficar visual. Mas... A forma melhor de você fazer uma análise rápida é utilizando a tabela dinâmica. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês essa utilização. Olha só. Vou selecionar aqui com o CTRL T. Ele vai selecionar toda a minha... O meu banco de dados. Vou vir aqui em inserir. E vou clicar aqui em tabela dinâmica. Ele vai perguntar aqui se eu selecionei o lugar certo. Como é uma tabela, ele já bota o nome. Nova planilha. Ok. Aí aqui no cantinho, ó, vou ficar ficando aqui pra você ver, tem os cabeçalhos ali. Então, por exemplo, se eu quiser analisar as datas, eu venho aqui em data e arrasto pra linhas. Ele vai listar ali, ele meio que agrupa, né? Mas se você abrir aqui, você vai ver as datas abertinhas. Se você quiser só ver as datas, você tira os meses daqui. Tá? Beleza, por enquanto. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é botar o bairro aqui em filtro. Aí ele deixa aqui em cima. Então, se eu quisesse analisar os blocos de Copacabana, eu marco aqui Copacabana. Aí você vê que só tem em fevereiro e março. Se eu quiser bairro também, eu posso jogar aqui em valores e ele vai contabilizar. Então, em fevereiro eu tenho 23 blocos. E em março, eu tenho um aqui. Quando eu abro aqui, eu vejo as datas certinhas. Posso botar, por exemplo, o bloco aqui embaixo, de data. Aí ele vai mostrar, quando eu abro aqui assim, ele mostra o nome dos blocos. Tá vendo? Então, por exemplo, ah, viajei para o Rio nos dias 23 e 24. Então, tem essas opções aqui em Copacabana. Sacou? Então, é mais ou menos isso. Se você quiser, por exemplo, filtrar e botar, meio que organizar aqui, tem uma opção também. Você pode fazer várias coisinhas legais aqui para analisar. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu vou chamar de análise TD, de tabela dinâmica. Essa aba aqui, inicial, em branco, vou excluir. E vou botar o banco de dados aqui no início. Pronto. Então, gente, o meu objetivo aqui era mostrar como a gente pode utilizar o Excel, a parte de dados ali, da Power Query, no Excel, para importar os dados da internet. Hoje, muito mais fácil. A gente tinha que fazer umas gambiarras para conseguir fazer isso. E a partir do momento que eu faço o tratamento lá na Power Query, eu consigo super chegar num banco de dados todo organizadinho. Está vendo? Aqui eu tinha um pouquinho mais de limitações. E aí, a partir do momento que você faz isso, você treina o seu Excel, você tem mais flexibilidade na análise. E a partir do momento que você sabe fazer isso, você pode trazer para o seu dia a dia da empresa, do seu trabalho e gerar muito valor aí. Fechou? E ser elogiado. Está bom? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Está bom? Valeu, gente. Olha, ligar a luz aqui de novo. Valeu! E aí